Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, estamos nos nossos 30 dias de oração pelos falecidos. Já rezamos sobre a importância, já meditamos sobre a importância da oração, sobre o céu, sobre o purgatório. O tema de hoje é um tema um pouco pesado, mas que é necessário compreendermos para evitarmos o inferno. Oração pelos falecidos. Pai Santo, Deus eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos por... Apresente agora o nome dos falecidos. Que chamastes deste mundo. Dá-lhe a felicidade, a luz e a paz. Perdoai-lhe os pecados para que alcance, junto a vós, a vida imortal, no reino eterno. Por Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos três vezes juntos. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, chegamos hoje ao quarto dia dos nossos 30 dias dedicados aos falecidos. No dia de hoje, um tema um pouco pesado, mas que é necessário conhecermos. Nós vamos meditar sobre o inferno. Existem muitas pessoas dizendo coisas que não são o ensinamento da igreja. Então, nós vamos compreender o que a igreja fala sobre o inferno. Novamente, catcismo da igreja católica. Mais do que o purgatório, essa temática do inferno, nós temos mais parágrafos. Aqui nós temos cinco parágrafos. 1033, 1034, 1035, 1036 e 1037. O padre não vai ler todos, mas nós vamos começar a meditar sobre o tema. A igreja diz assim, não podemos estar em união com Deus se não escolhemos livremente amá-lo. Deus não obriga ninguém a viver em comunhão com ele. Uma pessoa que não escolheu livremente amar a Deus, uma pessoa que não quis amar a Deus, essa pessoa não está em comunhão com ele. Muitos dizem assim, se Deus é amor, por que existe o inferno? Existe o inferno porque tem pessoas que não querem amar a Deus. Tem pessoas que não querem estar em comunhão com Deus. Uma pessoa que não quer amar a Deus, que não quer estar em comunhão com ele, Deus não mendiga amor de ninguém. Deus respeita a liberdade de todo mundo. Tem pessoas que não querem e tem pessoas que pela atitude não estão em comunhão com ele. Então, existem pessoas que livremente escolheram não amar a Deus. E não amando a ele, não estão em comunhão com ele. Então, tem gente que diz assim, mas ninguém vai para o inferno, o inferno não existe. Então, é a mesma coisa que achar que Deus vai pegar uma corrente, uma coleira, vai amarrar em todo mundo e vai puxar para o céu. E gente falando, eu não quero o céu, não quero o céu, fiz a opção pelo inferno. Você vai, você vai, não quero saber, você vai, todo mundo vai para o céu. Ué, mas a pessoa não quer, a pessoa não viveu aquilo, ela não se identifica com aquilo, aquilo não tornou parte do ser dela. Então, aqui é muito claro, não podemos estar em união com Deus se não escolhemos livremente amá-lo. Já bastava isso. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra ele, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Não podemos amar a Deus se nós pecamos gravemente contra nós, ele e o próximo. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. 1 João 3, de 14 a 15. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele se descurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos seus irmãos. Morrer em pecado mortal, sem arrependimento e sem dar o acolhimento ao amor misericórdio de Deus, misericordioso de Deus significa permanecer separado para sempre dele, por nossa própria livre escolha. Não é Deus que escolhe, é a nossa própria escolha. E é este estado de auto-exclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno. O padre vai pular um parágrafo, vamos para o próximo e último. A doutrina da igreja afirma a existência do inferno e a sua eternidade. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A principal pena do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para que foi criado e que aspira. E aí o catecismo vai continuar. Veja, seria muito melhor não falar sobre isso, seria muito melhor não tocar nesta temática. Imagina, seria muito melhor nunca falar sobre roubo, nunca falar sobre enfermidade. Aí você vai deixar a sua casa aberta, vem alguém e rouba a sua casa. Então por mais que tenha alguns assuntos, tenha alguns assuntos difíceis, quando nós falamos deles ou quando nós temos conhecimento, nós podemos se precaver. Uma vez uma pessoa disse assim, eu prefiro nem saber que eu estou doente, por isso que eu nem faço exame. Tá bom, é aparentemente um pensamento, de certa forma, interessante. Óbvio, você não sabe que você tem um problema, você não vai sofrer. Mas você não vai ser curado. E aí um dia, de repente, você perde a sua vida ou tem algo mais grave que poderia ser evitado se fosse tratado desde o começo. Então, claro que não é bom falar do inferno. O centro da pregação da igreja não é o inferno, é a condenação eterna. Mas como existe esse estado de vida, nós não queremos, e aqui a lição principal, nós não queremos viver em pecado mortal. Irmão e irmã, não viva em pecado mortal. Pecado mortal são os pecados, principalmente de matéria grave, contra os dez mandamentos, que rompe a nossa comunhão com Deus. Padre, todo mundo que tem pecado mortal está no inferno. A igreja, ela nunca disse o nome de ninguém que está no inferno, mas ela diz a gravidade do inferno, e diz que aqueles que se afastaram livremente de Deus, Deus respeita a liberdade dessas pessoas. Aqui não é o tema principal, mas aqui também nós vivemos uma geração de pessoas muito fracas, de pessoas muito frágeis. Ah, não gosto desse tema, ah, isso me desagrada, isso me ofende. Então, criança, se pisar numa pedrinha no chão, vai ter que enfaixar o pé, e ter beijinho da mamãe, e depois tem que pôr flores e tudo. É uma geração muito fraca. Eu sou muito fraca. Antigamente era mais, era um pouco mais duro. Teve vezes de eu brigar na rua, apanhava na rua, apanhava em casa. Aí eu cheguei um dia e falei assim, não, não, vou apanhar só em casa, na rua eu bato. E aí a coisa mudou um pouco, jogava futebol quantas vezes, arrancava a tampa do dedo, tampa do dedo, meu dedo, olha, agradeço a Deus que eu tenho o dedão, jogava descalço na rua, sol quente, pé, ficava grosso. Ela era uma geração ali de pessoas mais resistentes. Então, ah, não vamos falar do inferno porque vai magoar. Ué, vai magoar o quê? A pessoa, se ela não aceita livremente ou faz opção de viver separada do amor de Deus, e se ela morre nessa opção, Deus não vai levar ela na marra para o céu. Então, isso daqui precisa ser dito. Não é para ficar com medo, não é para passar pavor para ninguém, é para dizer que Deus, Ele quer ser amado, Ele deseja ser amado, Ele nos criou para amá-lo, mas se alguém livremente não quer amá-lo, Ele respeita. Ah, padre, eu quero amar a Deus. E aí o catecismo diz, dizer com palavras, também com atitudes, todo pecado grave é uma rejeição ao amor de Deus. Por isso que nós temos a confissão. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus nos ajude a irmos para o céu. Fique com Deus e até amanhã, sempre com muita alegria, se Deus quiser. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra mim. Céu, lindo céu, onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu. Morada dos anjos, por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está assentado à direita de Deus. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde com os anjos eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre. Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou Preparou pra mim Céu, lindo céu, é o lugar onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor Céu, lindo céu, é o lugar onde com os anjos eu cantarei adorando ao Senhor Céu, lindo céu, é o lugar onde eu quero viver pra sempre